Hello! E aí, galerinha do quinto ano? Estamos no livro dois já, hein? Hoje vamos lá na página dois, page two. Vamos aprender sobre algumas profissões. Repeat, occupations. Occupations, em inglês, significa profissões. Como eu pergunto qual a sua profissão? Vamos repetir lá? Repeat after me. Olha lá. What's your occupation? Quando você fala what's your occupation, qual é a sua ocupação? Ok? Vamos lá para a página três. Here we go, guys. Page three, página três. Vamos aprender agora algumas profissões. Occupations. Repeat. Actor, actress. Ator e atriz. Teacher. Tanto masculino ou feminino. Professora ou professora. Waiter, waitress. Waiter, garçom, waitress, garçonete. Repeat. Nurse. Nurse, tanto enfermeiro ou enfermeira. Repeat. Singer. Aê! Masculino ou feminino. Doctor. Good. Nosso médico ou médica, né? Veterinarian or vet. Veterinário eu posso falar veterinarian or vet. Ok? Repeat. Dentist. Yes. Secretary. Secretária, né? Secretário. Student. Você é um student. You are a student. Tanto aluno quanto aluna. Ok? Sempre volte lá para vocês repetirem, tá? Let's go to the page four. Here we go. On page four. O que vocês vão ver agora? O to do para fazer. Match the columns. Lembra que você vai marcar as colunas, ligar as colunas. A profissão, a figura da pessoa com a profissão que você repetiu na página anterior, tá? Sempre você vai ligar e vai tentar falar o que você ligou para você praticar. Ok? This is the idea. Repeat. Waiter, nurse, actor, dentist, singer, doctor, secretary, teacher, actress, student, veterinarian, waitress. That's good. Let's go to the page five. Page five. Página cinco. List and end circle. Eu vou falar algumas profissões e você vai ver as figurinhas e vai xucular aquilo que o teacher falar. Vamos lá. Eu vou falar cinco profissões. Let's go waitress. Xucule lá waitress. Teacher. Good. Dentist. Excellent. Student. E a última. Vamos lá. Doctor. Very good. Ok, guys. Vamos agora para o exercício três. Exercise three. Circle the old word. O que é word? Old word. É a palavra que não combina. Por exemplo, nós temos três palavrinhas aqui. Três profissões. Actress. Pet shop. Doctor. Hum. O que será que não combina, hein? Tô falando de duas profissões. Uma que não é a profissão. Então, já entenderam, né? Próximo. Brazilian. Waiter. Nurse. Hum. Se eu tô falando de profissões, qual que é que não combina com profissão aqui? Secretary. Singer. Broccoli. Hum. Mesma ideia. Wake up. Student. Dentist. Então, circule a palavra que não combina. Ok? Espero que vocês tenham aprendido. Vejo vocês na próxima semana. Bye bye. See you next week. See you next week. Bye bye.